Sou peregrino Já subi morro, desci morro, passei frio Eu já passei sem dormir, tomei chuva e serração Mas vou seguindo sempre a minha jornada Para no fim da estrada chegar na bela cião Sou peregrino, aqui estou de passagem Não posso levar bagagem porque na minha viagem Não posso me atrapalhar Sou peregrino, essa terra não é minha Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro É lá que eu irei morar Nesse caminho aparecem empecilhos Sejam pais ou sejam filhos, não podem atrapalhar Mesmo sofrendo em espinhos, vou pisando Mesmo rindo ou chorando, tenho que continuar Caminho longo de passagem bem estreita Para esquerda ou para direita, eu não posso desviar E quando as lutas dessa vida me aperta Jesus vem na hora certa para poder me ajudar Sou peregrino, aqui estou de passagem Não posso levar bagagem porque na minha viagem Não posso me atrapalhar Sou peregrino, essa terra não é minha Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro É lá que eu irei morar Estou chegando, é quase o fim da jornada E a cidade iluminada, eu já posso contemplar Estou com Cristo, não tem luta que dê jeito Eu vou derrubar no peito qualquer de se levantar O inimigo está armando seu laço Para ver o meu fracasso impedir meu caminhar Mas vem a fúria do diabo de repente Se ele não sair da frente, eu vou por cima passar Sou peregrino, aqui estou de passagem Não posso levar bagagem porque na minha viagem Não posso me atrapalhar Sou peregrino, essa terra não é minha Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro É lá que eu irei morar Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro É lá que eu irei morar Onde as ruas são de ouro, onde está o meu tesouro